Depois das boas atuações, seu contrato que iria até dezembro vai ser renovado agora por mais um ano. Satisfeito com essa decisão? Sua e da diretoria do clube? Bom dia, primeiramente. Muito feliz, feliz mesmo com a minha renovação aqui com o clube. Saber que meu trabalho está sendo reconhecido e isso só me motiva mais a trabalhar e responder dentro de campo. Você virou ídolo da torcida rapidamente, apesar da pandemia, da interrupção dos campeonatos. Mas a torcida adotou você, a torcida está satisfeita com o seu trabalho. O que ela pode esperar de você a partir de agora com um novo contrato? Eu acho que ídolo é ainda uma palavra muito pesada para mim ser um ídolo. Eu acho que um ídolo tem que conquistar títulos e agora com o objetivo da Série B subir um time, aí sim a gente pode pensar em ser ídolo. E eu vou dar meu melhor, como eu sempre faço, trabalhar no dia a dia. E com essa renovação aí eu estou muito feliz, como eu já falei. E vou trabalhar para conseguir junto o objetivo com o clube. O clube sonha em voltar e é meu sonho também levar o Vitória à Série A. Quem acompanhou os jogos do Vitória pode observar que você tanto joga como volante e também na função de meia. Qual a posição que lhe agrada mais? Ano passado todo eu joguei mais de segundo volante, né? Já vinha atuado como meia. E nessa formação que eu estava ali eu estava um pouco mais adiantado. É uma posição que eu faço também e fiz aí nesses três jogos que eu joguei. Mas a minha preferência mais é chegar de trás e jogar de segundo volante. Infelizmente o Vitória não obteve êxito na Copa do Nordeste do Campeonato Baiano. Mas agora é focar bastante na Copa do Brasil. O jogo de volta acontecerá quando a equipe vai precisar vencer por dois gols de diferença para avançar para a quarta fase. Ou com um gol de diferença para disputar nos pênaltis a classificação. E o brasileiro da Série B que é o principal objetivo, pois o Vitória quer voltar à primeira divisão. O foco já começou desde a segunda-feira, né? Lógico que teve esse episódio aí que ninguém esperava. Nós estávamos confiantes no nosso trabalho. Agora é focar na Série B, trabalhar, ver onde que estava errando, minimizar os erros. E continuar com o trabalho onde que estava tendo os acertos, né? E como eu falo sempre, é trabalhar, focar e levar o Vitória para a Série A. Você já tinha feito duas partidas seguidas? Você jogou sábado contra o Ceará e domingo entrou em campo e jogou contra a equipe do Doce Mel? Eu nunca tinha feito e nem tinha visto isso na história. Nunca vi um jogador jogar dos jogos, mas era uma decisão ali. A gente tinha que ganhar o jogo. Mas infelizmente não saímos vitoriados. Mas infelizmente não saímos vitoriados.